Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar editando um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo em si é sem edição, porque eu vou estar usando ele para editar um outro vídeo, detalhe por detalhe. Nisso eu vou estar conversando com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui como está o som. A gente está um pouquinho alto, vou estar baixando um pouquinho a gravação aqui. Mas a gente vai estar editando um vídeo agora pessoal, tá? E o programa que eu uso para editar, para você que não sabe qual o programa que eu uso, é o Movave Video Editor Plus. É um programa que é pago, eu paguei R$110 nesse programa e comprei também um pacote de edição lá do YouTube. Eu entrei lá nos pacotes que tinham e comprei um pacote de edição do YouTube, ok? Ao abrir o programa a gente já vê essa tela aqui e logo esse botãozinho aqui para a gente adicionar os arquivos. Eu já vou adicionar os arquivos aqui que eu coloquei agora há pouco para a gente poder estar editando, beleza? Só dar uma conferida aqui, vamos ver se esse negócio está gravando direito aqui, né? Lembrando que esse vídeo principal pessoal, esse vídeo aqui de edição, ele não está sendo editado. O vídeo que eu vou editar aqui, eu vou estar editando com vocês e depois eu vou estar postando. Aqui tem algumas partes do nosso vídeo, eu acabei trazendo todas para cá. Aqui a gente tem algumas partes do nosso vídeo. Então aqui eu gravei a introdução do vídeo, gravei também o final do vídeo e um vídeo falando se vale ou não a pena adquirir esse produto aqui que eu mostrei. Esse vídeo vai ser um vídeo de um notebook aqui que eu fiz uma análise rápida, tá? E a gente vai estar editando pedacinho por pedacinho e eu vou estar explicando vocês aqui à medida que eu for fazendo, vocês entendam bem aí, tá? Aqui a gente já vai estar dando uma chegadinha até no limite aqui para a gente poder estar começando logo, ok? Deixa eu ver como está o volume aqui do desktop. Vou estar deixando mais baixinho assim para não atrapalhar o principal, ok? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar analisando esse notebook aqui, o Samsung 300E. Em sua configuração mais básica, ele tem um cérebro com 4GB de memória. Então essa vai ser basicamente a introdução do vídeo, eu vou estar salvando aqui dando um CTRL S aqui no programa. E a gente vai estar salvando como Samsung... Samsung 300E. Somente isso mesmo. Samsung 300E, vamos clicar em salvar aqui. E logo de cara, pessoal, eu tenho um efeito que eu gosto de colocar aqui para dar uma melhorada na ambientação aqui, para ficar um pouquinho mais... Mas legal, né? E aqui nesse programa, só nesse programa que funciona desse jeito. Nos outros programas que eu já usei, ele fica um pouco diferente, aí você tem que fazer uns outros ajustes. Nesse programa aqui no Movavi, eu só coloco e ele já fica do jeito que eu quero. Do jeito que eu gosto aqui. Ele clareia um pouco o fundo e me deixa aqui com a pele um pouco mais escurecida, ok? Então vamos estar dando uma rodada aqui, durante o vídeo a gente vai estar cortando os pedacinhos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar analisando esse notebook aqui, o Samsung 300E. Aqui tem um pedacinho que eu não gostei, eu fiz um barulhinho com a boca aqui. Aqui o Samsung... Eu vou botar o CTRLB e depois a gente apaga as partes que a gente não quer. Deu um corte meio seco ali que eu não gostei. Deu um corte meio seco, eu acho que eu vou estar deixando, é porque ele está colado aqui, ó. Ele está colado, acaba que ele está colado, ok? O que eu vou estar fazendo? Eu vou só estar reduzindo o som aqui e ver como é que fica. Não, não ficou legal. Vou ter que estar deixando isso aqui mesmo que eu não tenha gostado, né? Senão eu vou ter que fazer uma edição mais detalhada e acaba que isso vai demorar bastante. Então vamos deixar assim por enquanto, depois a gente vê como que fica depois que a gente colocar a música de fundo. Em sua configuração mais básica, ele tem um cérebro, 4 GB de memória, porém tem um SSD que a gente colocou aqui. E a gente vai canalizando ele com esse SSD e vamos estar vendo no final se compensa ou não você adquirir um notebook desses em 2022. Esse pedaço aqui a gente pode cortar, ficou meio longo. Esse aqui também ficou um pouquinho longo, a gente pode estar tirando aqui. Então CTRLB, CTRLB e a gente apaga. Um notebook desses em 2022. Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos logo ao que interessa. Um pequeno pedaço aqui eu vou estar cortando também. Essa parte é um pouco chata né pessoal, a parte de somente de cortes mesmo, para a gente estar eliminando aí algumas coisas. E vamos logo ao que interessa. E aqui pessoal, aqui eu vou cortar, vamos logo ao que interessa. E vou colocar o... A vinheta do canal tá, a vinheta do canal, vou estar colocando a vinheta nova curta. Vamos logo ao que interessa e vamos estar baixando aqui um pouquinho. Com um pouco alta. Essa vinheta tem que ser mais ou menos uns 40% de volume. Vamos logo ao que interessa. Um pouquinho mais talvez. Ok. Aí eu já vou colocar um efeito de transição aqui que é o que eu normalmente coloco. Que tá aqui em My Channel, que é do pacote que eu comprei. Tá? Esse pacote custou 80 reais eu acho esse pacote de efeitos. Aí eu vou estar colocando um segundo de transição e aplicar em todos. Agora eu vou estar encurtando isso aqui. Tá? Pra ficar bem aqui em cima. Ok? Vamos ver como é que ficou. Aqui já é o final do vídeo, tá? Agora a gente vai adicionar essa parte aqui ó. Que é a parte que a gente fala do notebook em si. Aqui tem um pedaço que não precisa. Mas vamos estar começando lá na parte que a gente começa a falar. Mais ou menos aqui ó. A gente vai começar a falar já ó. Então pessoal, esse aqui é o Samsung 300Z, tá? Esse nome está aqui, eu acho que não precisa. Tá, mas eu preciso dessa viradinha aqui pra gente ver a gente... Não, ficou muito rápido. Eu vou estar deixando tá só por causa da virada ali do notebook, né? Que eu virei ele. 300Z, tá? Esse notebook aqui conta com processador cérebro. Isso aqui não precisa. Aqui a gente vai estar cortando essas partes. Provavelmente não tem nada aqui que nos impeça agora. O computador cérebro e também vem com 4GB de memória de fábrica. Lógico não agora, na época que ele era vendido. Aqui eu tenho uma respirada assim, meio cansado, né? Então vamos tirar essas partes aqui. São partes indesejadas também. Dá um trabalhinho, né pessoal? Ele era vendido. Aqui na parte de baixo, nós temos o... Ok, vamos estar tirando essa parte que eu não falo nada. Aqui também essa parte que eu não falo nada. Essas partes maiores que estão sem fala, normalmente a gente tira. Porque senão perde um pouco do dinamismo do vídeo, né? Então, igual esse vídeo, por exemplo. Esse vídeo que eu tô gravando, tem várias partes que eu não falo nele. Como vocês podem ver aqui. E deixa um vago, se eu não colocar nada. E eu prefiro não deixar, né? Nós temos o compartimento pra HD. Esse aqui já tá com o SSD que eu coloquei pra um cliente. Aqui é o compartimento pras memórias. Aí tem... Ok. Acho que a gente pode cortar um pedaço também. Preciso cortar tudo também. Memórias. Aí tem somente uma memória de 4GB. Você pode estar colocando mais uma memória de 4GB. Você pode estar colocando uma memória de 4GB. Aí não. Vamos deixar. Você pode estar colocando uma memória de 4GB. Ficar mais juntinho. Você pode estar colocando mais uma memória de 4GB. Ou 2 de 8GB. Totalizando 16. Bem tranquilo. Pezinhos deles. Eu tô um pouco cansado, né? Na hora que eu gravei esse vídeo, na verdade, eu já tinha acabado de chegar na longa caminhada. Tranquilo. Pezinhos deles. Bem tranquilo. Pezinhos deles. Todos são de borracha. Tá? Eu falo muito tá nesse vídeo. É porque eu tava cansado nesse vídeo. Fica um pouco estranho. Tem muita parte pra cortar. Tem muita parte. Vocês vão ficar de saco cheio disso aqui. Muita parte mesmo. É um vídeo bem longo, né? Eu acho que esse vídeo vai ficar com uns 15 minutos, mais ou menos, depois que eu corto. Eu vou dar uma afungada no nariz ali. Aí saiu na gravação. Aqui uma saída de calor pra dissipar o calor aí. De novo, ó. Vamos fazer assim, ó. Deu aquela afungadinha. Aquela afungada, né? Tá gripado, com o nariz entupido. A gente tá com aquela afungada. De novo, cara. Nossa, esse vídeo tá terrível, hein? Do notebook. A tampa dele é como aquele outro que a gente já analisou aqui no canal. A tampa dele é como aquele outro que a gente já analisou aqui no canal. O i3 da minha esposa. Ele tem... Esse pedaço que também a gente pode remover. Tá um pedaço longo que tá basicamente sem nada. Ele tem uma textura aqui em cima. Um pouco diferenciada. Dá uma impressão de... Essas partes eu tiro tudo. Eu sei que fica com uns piquinhos no meio do vídeo, né? Dá até pra refazer, regravar de novo. Mas acaba que isso dá muito trabalho. Então... Dá uma impressão de... Que não tem nada a ver. Mas é tudo plástico mesmo. O logo da Samsung. Tá vendo? Tem várias partes, né? Continua a gente achando várias partes, né? Pra tá... Tá removendo, ó. Isso aqui também. Às vezes, dependendo do vídeo, você tem que prestar um pouco de atenção nessas partes que estão vagas. Porque pode ser que tenha alguma coisa pra fazer algum movimento ali que demonstra alguma coisa, né? Samsung, ele marca bem. Se você tiver com a mão suada, ele vai marcar bem. Vamos tá abrindo aqui ele. Ele... Ele... Já fez já. Ele... Deu aquela afungada assim, né? Aí já viu. Vamos tá removendo essas partes aqui, ó. Vai diminuindo, né? Aqui vai diminuindo alguns segundos do vídeo. Ele... Não, isso aqui já não fica legal, tá vendo? Eu removi tudo aqui, ó. Vamos deixar essa parte aqui, ó. Ele... Ele por dentro. Vamos deixar do jeito que tava também. Com o volume. Ele... E ver ele por dentro. Esse notebook, ele conta... Esse notebook, ele conta com uma tela... É, ó. Esse notebook, ele conta... Esse notebook, ele... Esse notebook, ele... Esse que ele pode mover, ó. Esse notebook, ele conta com uma tela Full HD, tá? 1080p. Aqui em cima, nós temos a câmera e o microfone dele. E você... Acabando que não dou nem pra ver a câmera. Eu abri ele. Ele já ligou. Ele já vem pré-configurado assim pra abrir e já ligar. Se você quiser tirar essa configuração, você pode tirar tranquilamente. As dobradiças dele são em plástico, né? Porém, são dobradiças bem resistentes. São dobradiças que dão conta, tá? Bem tranquilo. Deixa eu dar uma desfocada aí. Voltou. São dobradiças... As dobradiças... As dobradiças dele são... Vou tá cortando essa parte aqui, hein? Deixa eu dar uma desfocada aí. Voltou. São dobradiças... Vou tá removendo toda essa parte aqui, ó. Aqui deu uma desfocada, não deu pra ver nada. As dobradiças dele... A parte da câmera eu deveria fazer de novo, mas eu não vou refazer, não. Talvez depois eu esteja colocando a foto, dependendo... As dobradiças dele são dobradiças boas. São dobradiças boas, não fica muito legal, não, mas... As dobradiças dele são dobradiças boas. Aqui nós temos o logo da Samsung, tá? Essa parte de... Tá, eu vou tirar. Vou cortar. A Samsung... Essa parte de baixo dele aqui, esse plástico... É todo... É todo texturizado assim como na tampa... Como na tampa de trás aqui, ok? Aqui não precisa, essa parte de ok, não precisa... Traz aqui. Aqui nós temos o botão de liga e deslírio. Logo... Eu gravei esse vídeo um pouco perto de mais. Liga e deslírio, logo da Celeron. Aqui nós temos as configurações dele. Aqui já tá bem apagado, não dá nem pra gente ler direito. Temos um... Temos um touchpad razoável. Temos um touchpad razoável. Touchpad dá pra utilizar... Temos um touchpad razoável. Touchpad dá pra utilizar normalmente no dia a dia e sem problema nenhum. E assim o vídeo vai ficando grande, né? A gente vai editando, vai salvando, o vídeo vai ficando grande, né? Assim vai diminuindo, mas vai ficando grande. Tem suaves também. Leandro, diminuiu, ele tá com 17, tava com 20, né? Eu acho. 20 ou 18, alguma coisa assim. Ele tá com 17, 34. Vai diminuindo, mas ainda sim tá grande. Foi isso que eu queria dizer. Tá bem tranquilinho. Leandro, tem muita parte. Essa parte é muito chata, cara. Essa parte é muito chata. O teclado dele é um teclado bem interessante, um teclado de fácil digitação, bem confortável pra se digitar por longas horas, tá? Eu fiz assim, ó. Já aquela... Aquela mascada, né? Então, eu não vou pagar as vezes. Tem a parte no médico aqui também. Então, é algo assim, bem... Bem bom pro uso cotidiano, né? Ingestão de teclado, ou seja, não dá pra cortar, né? Dá, dá pra cortar assim. O corta é esse aqui, ficou meio esquisito. Eu vou ter... Bem bom pro uso cotidiano, né? Cara, ficou meio estranho isso aqui. Bem bom pro uso cotidiano, né? Eu faço espaço, então eu vou... Isso, eu vou deixar. Bem bom pro uso cotidiano, né? Ingestão de bom pro uso cotidiano, né? Busca de dinheiro. Ficou rápido, irmão. Eu vou deixar assim, cara. Não tem como não. Não é já assim, meu. Cotidiano, né? Em questão de teclado, em questão de tela, a tela tem uma qualidade bem boa. Como vocês podem ver aí, apesar de ser... Como vocês podem ver aí, apesar de ser uma tela TN, ela não distorce tanto quando você vê em outros anos, tá? Essa tela não é IPS. É TN mesmo. Eu vou dar uma rapada na garganta ali, né? Vou apagar isso, cara. Primeiro, vamos falar agora um pouquinho sobre as configurações dele, né? Né. Cara, chega de né, velho. Vou apagar esse né aqui, ó. Vou dar uma raiva, tô falando né toda hora. Nós temos aqui ações, esse dele. Nós temos aqui... Ai, velho, isso é estranho, velho. Nós temos aqui... Não, deve ser medo, hein? Nós temos aqui... Um processador... Um processador... É... Cerelon, como eu disse, né? Vamos tá clicando aqui com direito pra gente... Direito pra gente poder tá vendo aqui. A gente tem um processador sério... Nossa, cara, você ficou muito focado. Vou apagar essa parte toda. ...processador. A gente tem um processador sério... Que é um processador... Um processador... Um processador... Que é... Isso aqui... Olha isso aqui também. A gente tem um processador sério... Deixa eu focar aqui em mais, hein? Essa parte que tá legal, ó. O vídeo vai diminuindo, né? Vai diminuindo aí. A gente tem um processador sério... Nós temos aqui... Ações dele... Nós temos aqui... A configuração... A gente tem que ter um processador... Vou ter que deixar o nele, hein? Deixa eu deixar esse nele, não. Vou deixar... A gente tem que ter um processador sério... Vou ver esse ponto de volume aqui... Dele, né? A gente tem aqui um processador sério, tá? É um sério... É um 3865U... De 1.8 GHz... Temos 4... Desfocou novamente aqui a imagem, cara. Essas câmeras de celular... Muito ruim, blá... Temos 4 GB de memória... Do tipo DR4... Deixa eu focar de novo... Do tipo DR4... Deixa eu focar de novo... Do tipo DR4... Vou focar de novo... Do tipo DR4... E temos aqui um Windows 10... E temos aqui um Windows 10... E temos aqui um Windows 10 Home Single Language... Que é... Cortando essa parte aqui também, ó... Que é um sistema que já vem... É... Com o serial instalado... Muito é... 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 Com o serial instalado na BIOS... Então... Quando você colocar lá o seu CD... Ou seu pendrive... Ou seu pendrive... Para instalar o sistema operacional... Ele já vai puxar esse serial da BIOS... E vai ativar o seu Windows... Automaticamente... Bem tranquilo isso aí... Aqui no caso... A gente colocou... Um... Um... Um SSZ... De 240 GB... A gente substituiu... Aí tem o vídeo dele... Fazendo essa substituição... A instalação também do sistema... E... Também... E... Também... E... A gente tirou o HD de 500... Que vem normalmente nesses notebooks... Ou vinham, né... Na época que ele era comercializado... A cadeira tem uma instalada... Aqui, mano... A cadeira tem uma instalada... Um instalando aqui... Um instalando aqui... Mas aí a gente colocou uma SSZ... Para ele ficar mais rápido... Fica mais ágil... Né... E... Né... Não... Esse NEC vai sair, velho... Esse NEC não vai ficar, não... Né... De novo... E... Ficou bem bom... Bateria dele... Duração média de bateria dele... Duração média de bateria dele... De 4 a 5 horas... 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 Num lado da pienso dela... De 4 a 5 horas... Navegação na internet... É... 4 a 5 horas... Mais ou menos... É... É que, eu já estava um pouco... Disperso na hora... De gravar, né... Como viu oống... É... 4 a 5 horas... Mês ou menos... que eu acho que não vai ficar feio na internet de 4 a 5 horas mais ou menos ele tem um processador então processador que consome muito pouco 25 watts de que consome esse processador então é bem tranquilo ele vai consumir pouco mesmo um processador bem bem fraco né um precisador ele vai consumir pouco mesmo não quero essa parte eu não quero saber vou apagar também pouco mesmo mas vou botar mostrando ele vai consumir pouco mesmo mas vou botar vou botar a gente já sabe que ele é 1.8 gigahertz a configuração processador a gente já sabe que ele é 1.8 gigahertz desfocou de novo o negócio está desfocando toda hora deixa essa fala aqui desfoca é muito ruim cara eu tinha que arrumar uma câmera uma câmera profissional vamos esperar vamos ver se a gente bate os mil inscritos primeiro no canal a gente vai comprar uma câmera ela está fazendo vídeo de melhor qualidade se não esse nerd também vai ficar não desfocou de novo o negócio está desfocando toda hora vem aqui no gerenciador de distorção vem aqui no gerenciador de distorção e vamos estar dando uma olhada aqui aqui no gerenciador de distorção e vamos ver que ele tem dois cortes ou dois processadores é um notebook que não esquenta é um notebook que não esquenta tanto acredito que não chega nem a 50 graus esse notebook em uso é mesmo usando suas máximas configurações e não vai passar nem 50 graus a gente não sente senta nenhuma região dele aqui em baixo é bem tranquilo nesse quesito mesmo bem ligou e vamos e vamos e vamos tentar abrir aqui algumas coisas para vocês tocar alguns vídeos para a gente ver como que ele se comporta como que ele se comporta se nos dá conta de rodar o que a gente precisa aqui eu tenho um programinha que é um programinha que que é um programinha que se usa lá na igreja esse notebook é um notebook da igreja e se usa esse programinha lá na igreja para controlar o som processo bem demorado bem chato né e se usa esse programinha lá na igreja para controlar o som ele dá conta tranquilamente um programinha leve tem 6 MB apenas ele funciona normalmente rapidinho abriu ali essa velocidade de abertura abriu ali essa velocidade de abertura dos programas é por conta do SSZ a gente está abrindo aqui o Google Chrome para a gente ver rapidinho vamos ver se ele vai continuar focado eu vou estar atendo aqui no YouTube essa parte eu vou ter que dar uma cuidado porque quando eu fui gravar eu tentei colocar logo de cara para rodar vídeos em 4K e não estava carregando eu achei que fosse por conta da internet mas não era não era por conta da placa gráfica mesmo eu vou estar cortando um pedaço desse vídeo vocês vão ver aqui eu vou estar acompanhando vamos estar atendo aqui no YouTube vamos tocar um vídeo vamos tocar um vídeo para ver para ver para ver a qualidade vamos estar colocando aqui eu não vou estar colocando áudio não porque pode dar problema eu não vou estar colocando eu não vou estar colocando não vai dar uma pungada no narizinho ai cara mas vai grito que não me deixa eu não vou estar colocando áudio não porque pode dar problema de direitos autorais tá? então eu vou estar só abrindo um vídeo qualquer aqui e vou estar mutando não quero isso não espera aí não vamos colocar uma música vamos colocar uma música aqui não é tarde não vou colocar uma mão só aqui para digitar não é tarde ok 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 e a gente pode ver aí ó aqui em questões de rodar vídeos apaguei tudo toma cuidado com isso às vezes a gente apaga tudo vídeos está mutando aqui para não dar problema para a gente está mutando aqui para não dar problema para a gente ok aí aqui a gente pode ver que a configuração está em 480 pixels não está colocando em FHD não está colocando em FHD vamos ver se ele vai rodar esse vídeo sem gargalo está rodando sem gargalo esse vídeo aqui ó está em FHD tá? vamos colocar um vídeo 4K eu acho que é nessa parte aqui que eu vou ter que cortar um um pedaço né vamos ver tá? vamos colocar um vídeo 4K para ver se ele vai rodar vídeo 4 vídeo 4K aqui tá vendo como que o vídeo diminuiu? já está com 16 minutos né já está com 16 minutos né só os pedacinhos que a gente está cortando aqui 24K 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 ultra HD 24K vamos colocar ok vamos colocar ok ultra HD ultra HD é nessa parte aqui é nessa parte que eu vou ter que estar tirando uma parte grandona aqui ó a internet não está dando conta de rodar um vídeo a gente pode ver com o vídeo 4K aberto do Chrome ali está só carregando né né não está rodando para se rodar aqui ó هذا o combate pretende que oíd Davis e esse pedaço todo aqui pessoal eu vou estar pagando ó acho que você aqui dá um minuto de vídeo ou menos ó ó ó ó ó ó oh çok azul foi e mais de um minuto um pouco nessa parte aqui eu vou ter que trocar ela porque acaba que ela ficou fora de ordem o vídeo 4K aqui ó toma cuidado para não fazer bagunça isso aqui eu já abri o gerenciador de tarefas de um pouquinho tá vindo aqui não tá logo no vídeo 4k aqui tá rodando o vídeo ó e a gente pode eu acho que a gente vai cortar também tá rodando o vídeo ó e a gente tá rodando o vídeo ó e a gente pode perceber que o vídeo em 4k ele tem uns pequenos travamentos e esse travamento não é de carregamento da internet não a gente deixou carregando o tempo aí ele é um travamento a gente deixa e não precisa porque acabou acabou que eu tirei a parte do vídeo que eu tava esperando carregamento ele é um travamento da própria placa gráfica que não suporta rodar vídeos em 4k então a gente vai ter que rodar talvez em 2k aqui vai dar tranquilo e aqui eu acredito que talvez ele rode mais um pouco mais tranquilo aqui já tá mais tranquilo tá dando para rodar então ele roda em 4k e aqui eu vou dar uma parte alta e depois assim pessoal se vão vendo essas questões durante o vídeo dá para fazer alguns ajustes da para você diminuir alguma parte do som que você acha que ficou até um monte de coisa que dá para ir fazendo Aqui eu acredito que talvez ele rode Mas um pouco mais tranquilo Aqui já está mais tranquilo Já está dando para rodar Então ele roda em Quad HD Ou 2K, beleza? Aqui pode ficar tranquilo que ele vai rodar tranquilamente Então o Full HD e 2K A gente roda vídeos no YouTube aqui Para navegação também No YouTube aqui Para navegação também Ele é bem rápido Depende muito da internet também Da placa de rede que você tem Mas ele é bem tranquilo A navegação bem tranquila Lembrando também o detalhe pessoal Deixa eu baixar aqui Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês verem Mas ele tem essa rolagem com dois dedos Alguns movimentos Movimento de pinça Para você aumentar E dois dedos para você rolar aí As suas páginas da web Ou está passando alguma coisa Deixa eu ver se três dedos tem uma coisa Não tem nada não Então o Full HD tem esse recurso também Não pode esquecer de falar Ok? Para navegação então a gente vê que é bem tranquilo Digitação de texto A gente tem um Libriox aqui Vou estar abrindo aqui E digitando alguma coisa Para vocês verem que é bem tranquilo Funciona de boa Olha mais um pedaço que a gente tirou É por limitação do processador Não é limitação do disco É limitação Limitação do processador Não é limitação Não é limitação Não é limitação Do disco Não Aqui não é limitação É Pessoal Mas é por limitação É Desenhando um pouquinho assim mesmo Tá pessoal Mas é De boa Desenhando um pouquinho assim mesmo Tá pessoal Mas é por Da atração Do disco Não é limitação Aqui não um pedaço que eu acho que vou tá tirando ó e funciona de boa é o exemplo é um pouquinho assim e depois para vocês verem que é bem tranquilo e não tá abrindo aqui um documento ok ó e também não tá abrindo aqui um documento ok a primeira vez que a gente abre né então a gente pode digitar tá vendo ali você digita qualquer coisa você digita ele não tem atraso tá vai fazer um tempo real é um bom corte é um sério mas é um bom corte então para tarefas básicas para você abrir PDF para você fazer leitura de estação de texto é bem tranquilo ele vai me dar conta do recado tranquilamente ok e aqui no caso pessoal tá com ssd também tá funcionando papizeira com ssd tá rapidão tá bem tudo rapidão um lógico dentro do dentro daquilo que ele pode oferecer tanto processador quanto de memória processador é soldado não dá para a gente colocar um i3 e um i5 a menos que a gente né passa essa solda que a gente passa essa solda o pai que fazer essa solda de novo processador mas tirando isso não dá para trocar facilmente como os modelos do notebook mais antigo você tirava um colocava o outro e pronto você tem um processador melhor a lei beleza e agora nós vamos estar olhando um pouquinho a questão de conexões dele tá ele é bem fininho até tá ele é bem fininho a questão de conexões dele ele é bem fininho como vocês podem perceber tá ele tem uns quatro centímetros de espessura tá ele tem B tá ele é para medir aqui mas é mais ou menos essa pessoa aqui na frente aqui na frente tem um recorte para você tá abrindo ele vamos falar de conexões abrindo ele vamos falar de conexões ó atrás na frente e do lado direito dele não tem nenhuma conexão conexão a não ser esse buraquinho aqui que é para você colocar uma trava de segurança ok todas as conexões estão concentradas do lado de cá aqui a gente tem a conexão de energia onde que a gente vai conectar nosso cabo de carregador para tá carregando aqui a gente tem a nossa porta de internet que é gigabit tá a gente vai citar né começa a ficar repetitivo demais e tira sempre salvando e a gente tem o HDMI e você pode estar ligando o monitor externo aí aqui nós temos um USB 3.0 esse último aqui é 3.0 os outros dois são 2.0 ok aqui nós temos uma entrada e saída de fone e microfone unificado para você poder tá ouvindo suas músicas conversando em vídeo conferências mas pode estar conversando também usando aí os microfones que tem aqui do lado da câmera como a gente já pôde ver vou só estar mostrando para vocês novamente ele tem um pequeno microfone aqui que a gente pode estar usando também ok e agora a gente vai adicionar aquele outro vídeo que é o vídeo do carregador e adicionar o vídeo que é o vídeo do carregador né vamos lá eu acho que tá um pouquinho alto é esse vídeo ok bom pessoal esse aqui é o carregador dele tá um carregador de 2 ficou muito diferente de áudio tá usando também e vamos tá colocando uns 75 aqui ok bom pessoal esse aqui é o carregador dele tá um carregador de 2.1 amperes tá usando também o carregador dele tá um carregador de 2.1 amperes acho que tá bom 19 volts convencional de notebook mesmo e ele tem o máximo ali de 40 watts de potência ok aqui nós temos é o plug de tomada dele que está no padrão brasileiro e aqui a nossa pontinha é vou tirar essa partezinha aqui agora tá pequenininha a nossa pontinha que encaixa lá no notebook pra estar carregando ele leva em média uma hora e meia pra conseguir carregar totalmente a sua bateria não tá abrindo aqui o gerenciador de tarefas pra gente ver como tá esse uso lembrando que tá carregando vou tá tirando essa parte do gerenciador acho que não faz sentido totalmente vamos tá colocando um novo slide aqui que trocou totalmente né se você gostou desse vídeo se você quer ver a análise de outros modelos de notebook aqui aqui é de eu fui embora e tal e aqui eu tô falando se vale a pena tá vendo eu gravei o contrário aí essa parte a gente corta e adiciona daqui aqui ó conseguir carregar totalmente a sua bateria bom e por fim vem aquela seguinte pergunta aquela seguinte dúvida será que em 2022 vale a pena você adicionar um notebook desses com essas configurações dado que você não vai encontrar ele mais novo no mercado pra comprar se encontrar vai ser algum produto de vitrine você vai encontrar ele usado você pode tá pesquisando aí na OLX no mercado livre tá se você encontrar vou tirar esse taque também tá vendo são partes assim que a gente vai vendo durante a gravação durante a edição do vídeo que a gente não precisa ter então tira não precisa se você encontrar eu dou uma pesquisada eu acabei encontrando ele na faixa de 1.500 1.600 reais que é um valor que na minha opinião não compensa você adquirir se você encontrar ele por 1.000 1.100 reais no máximo aí sim compensa você adquirir dado que a gente tem passado por uma crise econômica aí bem grande se essa crise passar obviamente ele vai descer bastante de preço tá mas na minha opinião se for nesse valor se for para as tarefas básicas que você quer fazer tá não espere muito vamos ver se vai ficar legal essa parte aqui ó se você quer fazer tá não espere muito desse notebook ele não vai te entregar muitas coisas que você quer fazer tá não espere se for para as tarefas básicas que você quer fazer tá não espere muito desse notebook ele não vai te entregar muitas coisas além de digitação de texto, leitura de pdf, você assistir um filme, ver um vídeo no youtube, nada além disso se você quer um notebook para essas coisas, aí sim ele vai compensar para você se você encontrar na faixa de mil, mil e cem reais no máximo, beleza? ok, beleza, ok, beleza vamos lá, vamos lá, aí, não, peraí, é a transição vou colocar a transição aqui, diminuir para um minuto vamos ver como ele ficou beleza? se você gostou desse vídeo aí vem a parte final eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima ok, aí esse final aqui eu sempre coloco um, para ele descer aqui para ele esmaicer, né, dar um fade win um fade win olha o tanto de cortes que a gente fez só na linha principal aí depois do fade win, o que eu faço? fade in, fade in, fade in depois do fade in aí a gente coloca o vídeo de intro aqui, aí eu fiz uma personalizada para mim que já está nos meus vídeos que ele vai ser assim aí ele vai aparecer esse aqui, obviamente eu vou colocar uma música daqui a pouco vamos lá então, vamos colocar, fazer a introdução aqui eu não vou tocar uma coisa de recortes, aproximação, nada disso vai ser um vídeo que eu vou ficar paradão lá mesmo falando e tal e aqui no caso, ó, aqui vem tá, talvez eu até faça uma coisa ou outra, mas nem tanto que beleza, Cleiton de Souza, inscreva-se, ó fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos estar analisando esse notebook aqui o Samsung 300E em sua configuração mais básica ah, vamos colocar o Samsung 300E, vamos colocar ali, vamos não, 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 vamos colocar qualquer coisa, só para a gente ir Samsung 300E, vamos colocar esse aqui, ó ó, Samsung 300E, ó Samsung 300E aí o que a gente faz? a gente coloca um fundo de outra cor contorno, vamos colocar um contornozinho aqui, fica legal todo fundo do preto ó, cara, que é só, tem que ser, assim, ó eu não quero diminuir geral, quero diminuir só o do meio aqui, ó isso, rapaz aqui mesmo para não ficar feio isso aqui vamos colocar uma transição deixa eu lembrar onde que é vamos colocar uma posição de entrada ele vai entrar por aqui ele vai entrar aqui e vai sair pelo mesmo lugar não é isso aí tá no meio aqui deixa eu ver eu acho que coloca ele para sair para cima isso é isso entra do lado e sai para cima olha que legal vamos dar uma aproximada aí vem essa parte deixa o seu like vamos lá no like vamos achar o like aqui o likezera com o pacote do youtube deixa o seu like deixa o seu like aí você que está assistindo esse vídeo que eu estou fazendo outro vídeo aí você já deixa o seu like aí também porque esse vídeo aqui como não tem edição aí vocês não vão ver aí a gente vai acertar vamos colocar o sininho lá de cá o like é lá de cá e o subscriber é no meio ok vamos ver se está no tempo certo então deixa o seu like então deixa o seu like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos topzera vamos colocar tudo o mesmo tamanho para eles saírem juntos e vamos logo ao que interessa ok aí o que acontece isso aqui eu vou ter que estar colocando o final também vamos lá vamos já estar até o final aqui e vamos colocar deve ser por aqui a gente vai deixar lá ok beleza aí vamos lá para o final onde que a gente fala também aí deixa também o seu like deixa também o seu like acho que é aqui topzera já ficou certinho um abraço e até a próxima fui aí ele fica com e entra esse aqui ó que beleza beleza demais vou estar dando umas negoçadas aqui nesse aqui também bom e por fim vem aquela seguinte pergunta aquela seguinte dúvida aí será que vale a pena vamos colocar ênfase será que em 2022 vale a pena você adquirir um notebook desses com essas configurações dá para que você não vai encontrar ele mais novo é aqui vamos dar aquela ênfase daquela aproximada aquela recortada e girar não aproximar muito não e tá bom beleza pura será que em 2020 pergunta será que em 2020 aquela seguinte dúvida será que em 2022 vale a pena você adquirir um notebook desses com essas configurações dá para que você não vai encontrar ele mais novo você vai no mercado para comprar se encontrar vai ser algum produto de vitrine você vai encontrar ele usado você pode estar pesquisando aí o que acontece daqui para frente eu vou colocar para dar um zoom daqui para frente para frente vai dar um zoom tá normal ó esse ponto aqui tá normal aí vai até no fim aqui ó ainda no fim ele vai dar um zoom mais ou menos aqui ó vai ficar demais também né ó vamos ver como ele vai ficar um produto de vitrine você vai encontrar ele usado você pode estar pesquisando aí na OLX o Mercado Livre se você encontrar é eu vou ter uma pesquisada eu acabei encontrando aí na faixa de 1.500 1.600 reais que é um aí ênfase de novo ó que na minha opinião falou que não vale a pena na minha opinião não compensa você adquirir aqui ó vou dar dois cortes aqui dos cortados ó esse aqui ó aproximar isso aqui ó recortar aí beleza aí beleza aí vamos lá um pouquinho só dá um piquezinho piquezinho ok aí seleciona só a última e vamos recortar de novo não vale a pena aí recorte de novo coloca mais perto ó como é que vai ficar legal ó 1.500 1.600 reais que é um valor que na minha opinião não compensa você adquirir se você encontrar ele por 1.000 1.100 reais no máximo aí sim aí sim compensa você adquirir dá uma ênfase aqui novamente dá uma negoçada aqui ok no máximo aí sim compensa você adquirir dado que a gente tem passado por uma crise econômica aí bem grande se essa crise passar obviamente ele vai descer bastante de preço tá mas na minha opinião se for nesse valor se for para as tarefas básicas que você quer fazer tá não espere muito desse notebook ele não vai te entregar muitas coisas além de digitação de texto leitor se for para as tarefas básicas se for nem de preço tá mas na minha opinião sim tá mas se for passar obviamente ele vai descer bastante de preço tá vou tirar essa parte aqui não gostei vai descer bastante de preço tá tá não espere muito desse notebook ele não vai te entregar muitas coisas além de digitação de texto leitura de pdf você assistir um filme ver um vídeo em youtube encontrar na faixa de mil de mil e cem reais no máximo beleza se você gostou desse vídeo se você quer ver a análise de outro tá top tá top tá top agora o que vai faltar tá faltando a gente colocar a música tá mas aqui o que acontece a gente tem um vídeo de 12 minutos e 50 esse é o tempo do vídeo basicamente não vai mudar a gente vai pegar esse subscribe aqui vai dividir vamos colocar alguns subscribes pelo vídeo como o vídeo tem 12 minutos a gente pode colocar de 3 em 3 tá vamos colocar aqui ó lá no 3 minutos a gente coloca um subscribe lá no 6 minutos a gente coloca outro ó vamos colocar outro lá no 6 minutos vamos colocar outro lá no 9 minutos lá no 9 minutos ó lá no 9 minutos outro subscribe aí quando a gente passar por esse momento ó de fácil digitação bem confortável pra se digitar por longas horas tá aí ó beleza no médio aqui também ok beleza agora a gente vai adicionar as músicas esse som já tá legal acho que tá bom não precisa de mais que isso não vamos vir aqui em música vamos colocar música sem direito de autorize vou tá fazendo isso de uma forma mais simples a gente tá colocando algumas músicas que são grandes a gente não precisar tá mudando muito as músicas ó então a gente coloca no 6 para a música ficar bem baixinha ó fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo ainda tá alta acho que ainda tá alta eu vou tá baixando que tá 60% ok fala pessoal sejam bem-vindos a mais um achei alta ainda vamos ver como que tá agora fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos estar analisando top top aqui ó aqui a gente tem a música da vinheta ou a gente pode cortar e puxar pra frente ou a gente pode simplesmente criar alguns pontos você cria os pontos clicando duas vezes aqui sobre a linha quando aparecer essa setinha pra cima e depois vai ser zero aqui ó tá vendo ó o 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 grande aqui também que vou colocar aqui é de tal gosto colocando mesmo colocado aqui na frente vamos colocar em 6 e diminuindo pra 50% aqui aqui tem que diminuir galera porque não tem como diminuir mais, diminuir mais vai direto pra zero, não vem em 3 que eu precisaria, não vem aí a gente vai cortar a música aqui no finalzinho mas um pouquinho depois alguns segundos depois alguns milésimos de segundo e aqui a gente está aumentando a música para ficar um efeito legal e está aumentando a música aqui ó eu acho que aqui não tem nada, né, vamos ver como vai ficar tem sim, tem sim, vou ter que estar deixando mais baixo aqui é, ficou legal, ficou legal, então pessoal é isso aí ó, edição do vídeo é isso aí edição básica, né, isso aqui é uma edição básica, edição que normalmente eu faço às vezes quando eu estou animado ou tenho um pouquinho mais de tempo eu faço uma edição mais elaborada, agora que a gente terminou de editar a gente viu que está tudo direitinho, o som está tudo direitinho, a gente cortou o que precisava, colocou algumas coisas escritas que precisavam, agora a gente vai vir em exportar, tá, a gente marca a opção MP4, coloca qualidade alta, escreve o título que a gente quiser, tá, e clica em iniciar, eu vou estar pausando a nossa gravação por aqui e essa parte de salvar o vídeo, postar o vídeo no YouTube, eu posso estar fazendo outro vídeo aí pra vocês mais pra frente, beleza, tudo mais, é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui, se você veio até aqui comigo, se você está até aqui assistindo, é um guerreiro, provavelmente aprendeu muito aí, beleza, então é, deixa o seu like também, se inscreve aí no canal, porque tem vídeo por aqui sempre, e cara, não deixa de estar sempre acompanhando o canal não, que sempre tem novidade, beleza, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.